Prefeitos de 15 cidades da região estão participando em Mutum, na sede do Cisca Paraó, de uma Assembleia Geral Ordinária. O objetivo é apresentar ações, projetos, o planejamento para o ano de 2022. É um momento oportuno para uma avaliação. Fizemos também a prestação de conta do ano de 2021. Tivemos também a questão da aprovação em assembleia do Conselho Fiscal da prestação de conta que nós colocamos em pauta. E também é momento de traçar um planejamento para o ano de 2022. Representante os 15 municípios do consórcio, presente 14 municípios. Outro tema que nós trouxemos para essa reunião foi a questão dos resíduos sólidos, que é um anseio de todos os prefeitos. Resolver o problema do lixão nos municípios. Resolver também essa demanda que a gente tem cobrado do Ministério Público de cada comarca. E aí nós fizemos o pregão. A empresa vencedora veio aqui para apresentar o projeto e mostrar o que vai nos atender. Tanto que vai receber os resíduos sólidos aí, ou na totalidade, para quem não tem a usina de triagem. Então nós estamos recebendo a empresa marca, que venceu o certame dessa questão nossa. Também do transporte para retirar esses resíduos do município. Então, entre outros termos, nós trabalhamos também a questão de editais, que nós colocamos aí de licitação compartilhada, o que facilita para os municípios adquirir, por exemplo, produtos voltados para produtos do SUS, para atendimento das UBS dos municípios, quem tem hospitais e etc. Temos aí algum município que tem o hospital municipal. E quando você faz a licitação compartilhada, o preço sai muito mais em conta e todo mundo fica, vamos dizer assim, no lucro, que é o que nós procuramos aí como gestor público, favorecer mais o município. Então, foi bacana esse primeiro momento, essa primeira reunião. Também nessa data, estão acontecendo os treinamentos, voltados para as equipes de transporte e de agendamento de consultas, com a apresentação do novo sistema de gerenciamento do CIS Caparaó. É o Conecta CIS. O Sistema Estadual de Transporte em Saúde, o CETES, que é gerido pelo CIS Caparaó, ele então agora vai ter integrado, junto com os nossos agendadores, no TFD de cada município, através do Conecta CIS. Entregamos aqui hoje tablets para todas as equipes que compõem o sistema. Então, nós vamos ficar todo mundo hoje conectado, uma vez que nós entendemos que vivemos uma era digital. E apresentamos também, além da saúde, alternativas para a área dos resíduos sólidos, que é um problema também comum dos municípios, tendo em vista que vários municípios sofrem com essa demanda, sofrendo problemas na hora de fazer a destinação final correta dos seus resíduos. Então, eles tiveram presente aqui hoje o representante da empresa Marca Ambiental, que foi a vencedora do processo de licitação que aconteceu no último mês de novembro. Também a empresa que venceu a licitação do transporte esteve conosco aí hoje, apresentando aos municípios aquele que será então a ferramenta para que nós possamos então caminhar para resolver esse gargalo dos municípios. Apresentamos também algumas ações na área da iluminação pública e considerando aí que o consórcio é um consórcio multifinalitário, temos além da saúde, a iluminação pública e também os resíduos sólidos. Então, nós estamos como consórcio tentando sempre trazer soluções que encaixem dentro da demanda de cada ente consorciado. Esse é o nosso papel e trabalharemos no que for preciso como equipe para a solução desses problemas que temos em comum nos nossos municípios consorciados. Com essa modernização, o SIS vai eliminar em todos os seus processos a utilização de papel. Ganha a população, o usuário dos serviços de saúde e principalmente os municípios que são consorciados ao SIS Caparaó nessa região. O novo sistema chamado ConectaSIS, o que o próprio nome diz é conectar todo o usuário e o sistema de saúde online, isso retirando o papel, retirando os entradas burocráticos que possam existir de forma totalmente online. O paciente hoje é agendado, ele é acompanhado pela equipe do ônibus e o SIS Caparaó pode fazer todo o acompanhamento da prestação do serviço, tudo 100% online e automaticamente. Isso a partir do mês de fevereiro já está em plantação. Para isso nós tivemos um aporte de um valor considerável em recursos. Nós estamos disponibilizando tablets para todos os veículos, sistema de informática totalmente novo e inovador, onde cada usuário da equipe tem acesso ao sistema, então o agendador tem acesso, o motorista tem acesso e o técnico tem acesso a tudo que está sendo feito, assim como o acompanhamento do SIS Caparaó na parte gerencial. E com isso também nós estamos anunciando em primeira mão, um projeto a nível de estado, onde todos os veículos do SIS Caparaó terão acesso à internet, tanto para a operação do sistema quanto para os usuários. Então o usuário a partir do mês de fevereiro, ao adentrar em um dos veículos do SIS Caparaó que está nos municípios que fazem parte, terão acesso à internet de graça, Wi-Fi, só conectar dentro do veículo, onde eles poderão trocar informações com a família, a respeito dos procedimentos, onde estão, se já estão de volta. Então é uma coisa simples, mas que talvez para o usuário pode significar muito. Isso é um projeto inovador a nível de estado, já estamos sendo procurados por outros consórcios até mesmo para que possam ver a experiência. Já estamos com os equipamentos todos comprados e no mais tardar em 15 dias já está em operação.